Fala galera, Deus aqui pessoal e hoje vídeozinho rápido, vídeozinho curto, pra que? Eu quero fazer o seguinte, vou distribuir pra vocês aqui em comemoração que o Armored Warfare agora foi lançado na Steam baixar gratuitamente lá, vou dar uns 5 ou 6 códigos pra vocês, que esses códigos possuem tanques prêmios acho que vai mais 5 caixas platinas e 1000 de gold, eu acho que é isso, não tenho certeza mas o tanque é um tanque tier 5, um T-72, cheio de era pack, com aquela habilidade explosiva pra você jogar no Armored Warfare, começar a sua campanha aí, se você ainda não jogou o jogo, ou se você não tem você pode baixar agora diretamente na Steam agora vocês estão se perguntando, por que eu estou mostrando essa página do meu perfil? bom, porque é o seguinte, os códigos não são colocados na Steam, você precisa colocar aqui então o que acontece, você vai ter que vir aqui no site aw.my.com.us.user, logar na sua conta você provavelmente, que você nunca jogou, vai baixar pela Steam você vai baixar o jogo pela Steam, ele vai te jogar pra esse site pra você criar uma conta é assim que você criar essa conta, você já vem aqui direto e coloca ENTER YOUR COACH tá, então, se você tem um código especial, você vai colocar o código que você achar que vai estar na próxima parte, eu vou colocar uma lista com todos os códigos aí é de quem pegar, pegou então, vai aqui, coloca o código e dá SUBMIT e tá tudo certo, fechou, ganhou um tanque pode ser que não entre, teve um amigo meu que eu fiz, eu dei um código pra ele que eu, pra demorar um feedback, né, ele falou que não entrou na hora, depois entrou então, pode ser que não entre na hora o tanque, mas, vai entrar beleza? então, vamos voar à garagem e agora, pessoal, estamos na garagem, aqui no Armored of Warfare, com um tanque que o qual eu falei o TCDD2AV tá aí, azul, de camuflade digital, era pack, ganhando 125mm, projéteis HIT, APFSDS e uma HE não possuía, não possuía, toda essa área o jogo foi todo, como se deram, acho que não sei pra quem não viu ainda, o meu último vídeo de Armored of Warfare ele teve bastante modificações, especialmente a cara do jogo, mudou bastante eu acho que tá mais a ver com, lembra mais ainda o World of Tanks, mas não é ruim isso, na minha opinião acho que deixa a interface mais amistosa e, vamos lá, o que a gente tem aqui, além do tanque, temos a tripulação aqui, o galera, aqui tem o Maisim, pra você colocar habilidades, a tripulação, ele já fica a máxima pra vocês upgrade, você não precisa não dar nenhum e ele só vai ser um grande acumulador de experiência e fazedor de créditos no jogo pra vocês eu tenho outro premium, que é o... eu tenho, na verdade, algum, né, T55M1 né, tem o T55M1 aqui tem o, que é T4, tem o MBT-70 lá, do, nosso aqui, do World of Tanks tenho ele aqui, ele não tem, o 20mm, tá fechado aqui, a torrezinha do 20mm e de premium, Type 59 2A também, galera do World of Tanks adoraria tê-lo o que mais, IS-7, que é um premiumzinho também aqui bizarro essa metralhadora em cima, né, nossa senhora enfim, tenho eles, mas vamos voltar ao foco, que é o T-72 eu tenho outros tanques de linha também, eu tenho o Leopard 2, o Leopard 2 A5, enfim, o M1 Abrams e ele é o seguinte, é um wall tank, era pé que segura bastante tiro na frente e atrás vocês querem ter uma, de uma olhada na defesa dele, vocês conseguem ver aqui 2315 pontos de HP, 205 na frente do chassi, só que já tem um ARAPEC, 205 mais a angulação e etc e na torre é 460 frontal, né, é uma coisa bem monstra na frente da torre do T-72 enfim, o que acontece também, é que algumas partes aqui a gente consegue dar daquele upgrade que você consegue colocar insignias que aumentam experiência e crash que você ganha por batalha, igual os consumidores do World of Tanks aqui você coloca, é, reparo, extintor e tudo mais isso aqui pra PVE também é bom e aqui são os retrofits, que você gasta um dinheiro pra colocar upgrades no seu tanque inclusive aumentar até o dano dele em uns 5, 10% também tem isso enfim, todo ele aqui pra vocês e agora o grande problema do World of War World of War, vocês estão vendo aqui, Action, PVE eu vou botar PVP tudo bem que eu estou jogando num horário surreal fora de qualquer cogitação de horário, né mas temos 7 pessoas procurando o jogo temos 5 do T-72 isso aqui, pra esse horário, isso aqui é muito bizarro o que significa que na Steam o negócio já deu um levante já em jogador mas de qualquer forma ainda não é o ideal o que eu falo pra vocês, o que é mais legal do World of War, na minha opinião, é o Global Ops Global Ops é animal é muito bom, só tem eu procurando mas é o melhor modo de jogo do game, na minha opinião, ok? eu acho que inclusive só devia ter PVP e Global Ops acho que tinha que tirar o PVE isso, o PVE está matando o PVP do jogo porque se você for procurar aqui o PVE você escolhe uma missão vou escolher essa missão aqui aí você dá start mission aí vai, tem 6 pessoas tudo bem que são 9 e meia da manhã, então tem isso agora que eu reparei o nome da minha coisa Bilal tá certo, cara enfim o jogo ele tem dessas coisas ele ainda está no processo de crescimento dos jogadores agora na Steam, talvez aumente ainda mais mas acredito que é o seguinte, pessoal vocês ganhando esse tanque aqui podem aqui no PVE se não tiver jogo, é PVP vai no PVE, brinca com ele tenta se divertir que é um tanquezinho legal de se jogar tá bom? e eu recomendo vocês colocarem isso aqui, tá? Field Rebuild, tá? isso aqui é muito bom no PVE, tá bom? então é isso aí vou ficar com esse vídeo por aqui não esqueça de curtir, favor, tá? sejam bem-vindos ao canal se você jogou aqui agora os códigos já foram colocados na tela quem pegar, pegou boa sorte divirtam-se valeu galera grande abraço eu fui